Peguei uma mulher do Vigigal Que é foda na cama Deixa eu te falar O que rola entre eu e as dois donas Peguei uma mulher do Vigigal Que é foda na cama Deixa eu te falar O que rola quando eu tô loucona A gente transa, 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 dorme Acorda, transa, 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 transa E ela toma, 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 toma Não cansa de tomar na tiaquinha essa doidona, é Transa, 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 dorme Acorda, transa, 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 transa Mas tudo toma, 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 toma A minha tiaquinha quando eu fico loucona Tomo na tiaquinha, toma, toma na tiaquinha Toma Peguei uma mulher do Vigigal Que é foda na cama Deixa eu te falar O que rola entre eu e as dois donas Peguei uma mulher do Vigigal Que é foda na cama Deixa eu te falar O que rola quando eu tô loucona A gente transa, 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 dorme Acorda, transa, 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 transa E ela toma, 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 toma Não cansa de tomar na tiaquinha essa doidona, é Transa, 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 dorme Acorda, transa, 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 transa Mas tudo toma, 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 toma A minha tiaquinha quando eu fico loucona Tomo na tiaquinha, toma, toma na tiaquinha Toma Tomo na tiaquinha, toma, toma na tiaquinha Toma Boa noite